rodela na areia galera beleza é nóis e uuuu mais vídeozinho pra vocês diretamente do japão né galera então é o seguinte mete o dedo no like e compartilha se você não é inscrito no meu canal se inscreva para não perder mais nenhum vídeo do rodela beleza então vem comigo que aqui eu mostro o japão do jeito que ele é e divertidamente entendeu galera divertidamente foi boa hein bom rapaziada então é o seguinte como vocês já puderam ver aí no título do vídeo faça você mesmo aqui no japão né que 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 é isso rodela faça você mesmo é parada galera aqui é muito comum você mesmo fazer pequenas reformas no apartamento arrumar a torneira assim né então você vai nos home center vende de tudo que você pensar na vida vende lá nos home center né galera então pequenos reforminha aqui dentro de casa eu mesmo faço eu vou lá compro os bagulho e arrumo né bom mas resumindo o que que eu vou fazer hoje como vocês sabem aí eu vou estarei trocando computador né e não só o computador vou trocar mesmo então aqui vai mudar esse pedaço aqui vai ser meu escritorinho para fazer os vídeos entendeu então aqui vai ser o meu canto aí para mexer com os vídeos coisa itália né então eu procurei uma mesinha dessa aqui branca só que comprida até aqui assim né galera eu não achei né que tenha essas duas partes aqui de cima que eu não queria perder essas duas partes após motinho aqui ó a mini raia dela entendeu aí que eu vou fazer eu vou ter que a mesa eu achei né vou até mostrar a mesa para vocês aqui já de antemão ó o vaso da mulher moleque se liga aí ó comprei uma mesa nova para pôr ali vai ser essa a mesa branca eu quis tudo branco computador meu vai ser branco tudo branco mesa branca né comprei essa mesa aqui chiquetola né só que eu não tenho a prateleira aqui em cima então o que que eu vou fazer né rapaziada eu mesmo vou fazer né tipo essa aqui ó tem uma aqui para mostrar para vocês que foi o que fiz tá vendo o guarda os moleque essa prateleira branca aqui ó foi eu que fiz eu comprei lá no home center né também precisa esses esses apoio aqui para ele ó tudo vende lá já aí eu mesmo parafusei aqui na madeira né e pois isso aqui para garantir que não vai cair essa corrente então gastei um pouquinho mas eu mesmo fiz essa prateleira para pôr os brinquedos aqui em cima né galera e ficou das horas né então vou fazer a mesma coisa surpresa ali ó já comprei umas peças aqui para o computador mas surpresa tá vendo depois eu mostro bom é que que eu vou fazer aqui eu vou comprar aquela mesma tábua branca né vai ficar até aqui assim ó aí eu vou comprar um adaptador que dessa que de dessa é que dessa é boa descer um adaptador de ferro até aqui aqui aí um bagulho para ficar assim aí eu pô a tábua em cima fazer uma prateleira aqui branca e vai ficar chiquetola né bom é melhor vocês verem do que eu explicar né então agora eu vou levar vocês lá no home center né aonde eu vou comprar a prateleira e os negócios vou levar vocês lá e vou mostrar como é que a madeira o encaixe para pôr ali né então vai ser o passo a passo aí dessas gambiarras que eu vou fazer aqui em casa beleza então até daqui a pouco aí aí galera chegamos aqui no home center né isso aqui se chama cama home center cama mas tem vários outros nomes aí de home center né vamos aí você consegue mostrar lá dentro o home center muito grande aí e aí então galera como eu já conheço aqui né eu já sei onde que tá as coisas que eu quero tá vendo aí rapaziada esse aqui que eu vou comprar ó comprar esse trilho aqui ó aí esse aqui você encaixa aqui ó tá vendo aí você põe na altura que você quer esse aqui e uma tábua duas tábuas branca dessa aqui ó entendeu basicamente é isso aí que eu vou comprar fazer a prateleira né então você vê aqui tem vários tamanhos de tábua tem branca preta e cor de madeira então aqui você mesmo compra as coisas e faz tá vendo ó dá para você fazer até isso aí ó você compra tudo aqui já ó tá vendo você compra os negócios você mesmo faz na sua casa o móvel da hora né bom então é isso galera eu vou dar uma olhada aqui na nos negócios aqui daqui a pouco eu volto bom galera parada seguinte né vocês viram aí onde que compra os negócios para fazer você mesmo então é eu comprei acho que foi quinta-feira hoje é sábado né então começou a bagunça aí galera se liga eu comprei essas duas ripona aqui branca era branca mesmo que eu queria comprei esses quatro quatro desse aqui ó né para colocar aqui assim para ficar no apoio e coloquei e comprei dois desse aqui ó tá vendo isso aqui isso aqui é o seguinte eu vou pôr ele aqui ó aí começou a bagunça galera adeus computador velho quando você estiver vendo esse vídeo provavelmente eu vou ter editado no computador novo beleza então é nóis isso aqui eu vou pôr ele aqui na parede tá vendo essa essa ripa que tem aqui ó ela é própria para você fazer as gambiarra mesmo entendeu porque aqui a parede é cimento não dá para você furar aqui já dá né então por isso que eu vou colocar isso aqui aqui entendeu aí vou passar as duas ripa aqui assim para ficar uma prateleira entendeu então basicamente vai ser assim que eu vou fazer é não bom então mãos a obras aí né então daqui a pouco eu volto a bagunça que tá computador velho vou jogar no mato não sei o que vou fazer não vai me ajudar a disque uma chave de fenda bom então daqui a pouco eu volto aí para espada espada lá para mostrar como é que tá ficando aí a prateleira do rodela beleza até daqui a pouco aí bom galera é já coloquei um aqui ó tá vendo parafusei soberbamente entendeu tem uma diferencinha aqui ó então pois esse calço de borracha pá para igualar ali essa distância aqui tá vendo rodela inteligente rapaz parafusar o outro aqui agora fazer o que lá lá em cima a lua não consegue a lua não consegue não faz não consegue tá vendo aí né galera que você mesmo faz então seguinte rapaziada quanto que eu gastei para fazer essa prateleira e gastei sete mil ienes entendeu um pouquinho cara até achei deixa aqui no computador sete mil ienes não é muito barato mas cachiqueteira para onde bater aí? anegai? ajuda papai então segura aí segura o bombão agora a gente vai pôr isso aqui galera se liga vem comigo aqui o nó quer fazer tá emburrada onde? aqui aqui agora você escolhe a altura que você vai querer entendeu então tem vários lugares você pode escolher a altura entendeu? por isso que é chiqueteira ai pegou o dedo nossa se pega no seu dedo já vai chorar até umas horas pegou no dedo? não caiu quase caiu no pé do lua tá vendo? perigoso ajudar papai né? peraí vou pôr ali para você colocar também vai pai como que coloca? o papai vai pegar você vem dá um só um só pega um assim ó papai arca coloca coloca Rantai sim pronto sim tá vendo? colocou? agora vai colocar o que? até daqui a pouco ai galera deixa eu acabar aqui bom galera é finalizei o trabalho ai de hoje né? e ficou da hora hein gostei do resultado então se liga ai o jeito que ficou entendeu? já coloquei a mesa nova aqui também tá vendo ai a mesa? e a prateleira então é resumindo faça você mesmo eu que fiz essa prateleira entendeu? comprei as coisas lá no home center né? bonitão então agora não perdi o espaço aqui de cima que eu tinha com a outra mesa né? então ai a gente vai poder colocar os negócios ai também beleza? deu certinho aqui o esquema que eu fiz agora é só jogar o computador novo ai pra cima da mesa que eu não comprei ainda né? então fiquem não aguarde só vou mostrar no vídeo do computador tudo pronto beleza? mas o vídeo de hoje foi esse então faça você mesmo ai agora eu vou arrumar a bagunça que ficou aqui em casa que ficou bagunçado né? então ai se gostou do vídeo dedo no like compartilha se gostou da gambiarra do rodela ai mete o dedo no like beleza? e é nóis essa mesona chiquetola também vou ficando por aqui até o próximo vídeo do rodela ai grande abraço para todos e fui